Vamos ser sinceros, amamos esse talento da Lulu de mostrar as coisas sem vender. Os argumentos dos produtos fazem qualquer um querer comprar. Confira essa publi. O que a gente está olhando aqui é este que eu estou usando, essa papete lindíssima, né, Lulu? E também é muito confortável, as coisas estão constantemente, muito confortáveis. É mesmo, e aí Lulu, sabe por que eu gostei dessa papete aqui? Porque ela é a cara do verão. Essa papete, por que eu gostei? Porque ela vai com tudo, né? Ela vai com tudo. Vestido. Vestido. Calça. Olha que eu estou usando aqui com calça agora. Olha que linda que fica. E super confortável, né? A Luluzinha. E super confortável. E aí, Lulu, vou pedir para você mostrar mais um sapato. Você me ajuda? Sim. Tem um tênis ali que eu estou assim, gente, babando de tão lindo. Pega lá para a mamãe fazer o favor. Eu escolhi lá na Constance. Lá na Constance. É verdade. Esse tênis, quem escolheu para mim foi a Luluzinha, gente. Foi a vendedora lá na Constance. A vendedora Lulu, que me atendeu lá na Constance. Sim, verdade. Gente. Olha que eu já até usei ele aqui, porque eu não resisti. Olha que lindo, gente. Esse tênis. Vamos colocar. Sim, gente. E também é muito confortável esse tênis. É mesmo. Que lindo esse tênis que a vendedora Lulu escolheu para mim. Sim. Na verdade, foi nas duas. Foi nas duas, né? Verdade. É mesmo. Olha. Também vai com tudo. Já comentei com vocês aqui que eu amo usar tênis com vestido. Amo. E eu também comentei com vocês que eu amo usar tênis com calça. Gente, é maravilhoso. É sim, amor. Vamos mostrar essa bolsa que é maravilhosa. E aí, essa foi a minha escolha, porque é o seguinte, olha como ela cai bem com esse tênis. Ela cai muito bem também, vai com tudo e também com o salto. E com a papete também, né? E aí, olha que pra cidade e estilo. É muito curioso. É verdade. Vamos fazer o seguinte, Luluzinha? Vamos fazer uma enquete. Você faz comigo uma enquete? Eu faço uma enquete com você. A papete com a bolsa. A papete com a bolsa. O que vocês acham? Ou o tênis com a bolsa. O que vocês me querem? Os dois. Os dois. Ô, Nunu, e quem quiser conhecer mais da coleção Verão 2024 da Constância, faz o que, minha filha? É só entrar no link abaixo. Ah, muito bem. 24 da Constância.